Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Pensa em pedir a guarda da criança pra você? Eu vou pegá-la. Eu vou tirar a minha filha da Mari Cruz. Agora é guerra. Seu marido, o senhor Otávio Narváez, exige ver sua filha num período de até sete dias. Senhora, tem que permitir que ele conheça a menina. Fica difícil para Mari Cruz se esconder. Ele está ali. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.